8, 9, 10, 11 Tipo que, quando eu tenho minha mãe no original, que vai ser em novembro, dia 3 de novembro que vai ser meu aniversário Que eu pedi pra minha mãe, aí ela vai me dar Aí a gente passa os IP Tipo que eu jogo tudo em HG, sabe? Ó, tinha uma conta do moleque que ele me emprestou no MCPVP, sabe? MCADG Aí os caras tão me chamando de hack, porque eu sei, tipo, que eu sei combar Ficar girando em volta dos caras e eu consigo matar rápido eles Até sem sopa eu faço isso Aí os caras... Tchau, tchau 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 Tchau, tchau